Você tá querendo amadurecer? Então fica nesse vídeo que eu vou te contar o segredo para os em movimento da maturidade. Muitas pessoas acham que um determinado elemento vai levar elas até a maturidade, só que enquanto elas ficam se contando essa história, elas só se enganam. Eu sou Fernanda Cavallari, especialista em relacionamentos, inteligência emocional, autoestima e tô aqui pra ajudar vocês a serem seres cada vez mais completos. Antes da gente entrar aqui no tema do vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve no canal. Pode ser que você tenha visitado um vídeo ou outro, mas ainda não é inscrito, então se inscreve pra continuar recebendo os conteúdos e deixa o seu like que isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas, tá certo? Mas enfim, vamos ao que interessa. Pra muitas pessoas, a maturidade é algo que vem com o tempo. Então o tempo é o segredo da maturidade. Será que é? Enquanto as pessoas acharem que é só esperar a vida passar que elas vão amadurecer, estão muito enganadas. E isso é nítido. Vocês podem ver que existem muitos adultos extremamente imaturos. É aquela mãe, por exemplo, extremamente apegada que quando a filha quer morar sozinha, a filha quer ser independente, a mãe sofre, a mãe dói, você não gosta mais de mim. Isso é o quê? É imaturidade emocional. Ou quando você vê adultos que se estressam com coisas muito pequenas. Às vezes você tá com o seu pai, com a sua mãe no carro e você vê que ela fica super estressada por uma questão de trânsito e fica amargo o dia todo por conta daquilo. Que a pessoa não sabe lidar com as próprias emoções e já desconta em você e já sai te alfinetando. Ou então, você já deve ter visto alguma cena de dois adultos brigando que se olha e parece duas crianças. Meu Deus, mas pra que que precisou provocar o outro dessa forma? Não tinha necessidade nenhuma. Isso é imaturidade. Então, se existem adultos, pessoas mais velhas, às vezes com 60 anos, com 50 anos, até mesmo com 80 anos, que agem de forma imatura, o tempo não é elemento fundamental e principal da maturidade. Mas por que que as pessoas se enganam dessa forma? Porque o tempo traz pra gente muitas experiências. Então, um adulto, com certeza, já viveu mais experiências que uma pessoa mais nova, que um adolescente. Com certeza. Mas, só viver experiências não é um elemento fundamental pra maturidade. Qual que é o segredo pra maturidade? É você aprender com as experiências. Se você só vai vivendo e deixando o tempo te levar, meu amor, você vai ficar repetindo ciclos e ciclos e ciclos. Porque enquanto você não aprende com a experiência, o ciclo se repete. Você já se sentiu preso em algum ciclo? Parece que sempre as mesmas coisas acontecem na sua vida. É porque você não tá aprendendo. E quando você aprende com uma experiência, você amadurece. Então, o que é essencial a gente começar a observar pra realmente amadurecer? Primeiro entender que nós só temos o presente. As nossas experiências, elas vão acontecendo no agora, no presente. Então, é preciso que nós estejamos abertos a novas experiências, a se entregar pra algumas experiências. Porque enquanto a gente só vive com medo, fugindo dos riscos, a gente não se permite viver mais experiências. Quanto mais experiências você tiver, mais você pode aprender com essas experiências. Mas lembra, não basta só ter experiências. Então, se a gente só tem o presente pra viver as nossas experiências, a gente precisa avaliar esse presente. O que nós temos no presente? Nós temos experiências passadas que nos trouxeram a esse presente. E nós temos também uma expectativa de um futuro. Então, o presente, ele envolve sim o nosso passado e o nosso futuro. Mas o que acontece? Muitas pessoas olham pro passado e ficam apenas remoendo. Quando, na verdade, elas podem olhar pra esse passado e falar Olha, não tem como eu voltar pra lá. Porque a única coisa que eu tenho agora é o meu presente. E as experiências no meu presente. Então, o que eu posso fazer com esse passado? Aprender com ele. Por muito tempo, eu já errei, gente. Eu olhava pra trás e ficava assim pra mim. Nossa, Fernanda, como você foi burra, como você foi burra. Hoje, eu tenho clareza sobre muitas situações em que eu errei, em que eu fui burra. Por exemplo, um relacionamento anterior que eu tive. Eu não via, eu não percebia muitas mentiras. Eu acreditava em muitas mentiras. Que hoje, pra mim é nítido que aquilo era mentira. E eu falo, nossa, como que eu era tonta? Como que eu podia acreditar nisso? Só que aí, quando eu paro e faço o caminho inverso, eu falo, nossa, depois que eu acreditei em muitas mentiras e quebrei a minha cara, o que aconteceu? Eu passei a buscar meu autoconhecimento? Eu passei a estudar sobre o ser humano? Eu me formei em psicanálise? Eu fiz curso de análise comportamental? Então, hoje eu tenho muitas ferramentas pra estudar e entender o ser humano, interpretar o ser humano e saber facinho quando alguém tá mentindo? Hoje eu tenho, mas naquela época eu não tinha. E foi necessário eu quebrar a cara daquele jeito pra eu buscar essa minha evolução, até mesmo pra eu me interessar sobre o ser humano. Então, é importante a gente olhar lá pra trás e também se entender, se perdoar por alguns erros que a gente cometeu. Porque enquanto a gente fica remoendo o passado, a gente fica só revivendo ciclos. Quando você olha pro passado e entende que você tinha uma certa limitação e você se acolhe, você começa a usar isso pra aprender, pra se expandir. Aí você tá usando o seu presente da forma certa. Você tá usando o seu presente para, além de ter experiências, colocar em prática os aprendizados das experiências passadas. E assim você começa a evoluir. E o nosso presente também tem a expectativa de um futuro. E se a gente quer ter um futuro melhor, adianta a gente só bolar planos e planos e planos? Não. É importante que no presente a gente saiba fazer escolhas boas, escolhas que nos elevam. Porque se a gente só fica tendo escolhas imaturas, escolhas impulsivas, escolhas movidas pelo prazer do momento, ou escolhas que é só pra fugir do medo e não pra se abrir pro novo, escolhas que nos auto-sabotam, pode ter certeza que no futuro a gente não vai se elevar. A gente vai estagnar e vai ficar revivendo e revivendo ciclos. Então, se você quer amadurecer, primeiro, aproveite as experiências no presente pra colocar em prática os seus aprendizados com experiências passadas. Mas primeiro se acolha no passado. Não fique aqui, ó, se chicoteando. E saiba fazer boas escolhas no presente, para que no futuro você possa colher o que no presente você está plantando. E se você está com dificuldade de fazer boas escolhas no presente, se você sente que você tem se sabotado muito, que seus hábitos não estão te levando por um caminho legal, às vezes você sente sua vida estagnada, ou sente que precisa de mais motivação, de mais resiliência, de mais disposição, agora eu vou abrir as inscrições pro meu curso Energize-se. É o meu curso mais acessível e mais dinâmico. Ele ocorre em um Instagram secreto pra alunos, exclusivo pra alunos. São 10 dias que vocês passam comigo. Eu vou mostrando bastidores pra vocês nos stories. Vou passando ensinamentos valiosíssimos pra vocês nos stories, que vocês já podem ir colocando em prática no dia a dia. Lá no Energize-se a gente também faz uma reeducação dos hábitos. Vocês têm aula sobre ansiedade. Uma aula pra saber estruturar melhor a sua vida, porque se a sua base tá superficial, você perde o sentido da vida, você perde a estrutura da vida. Tem também aula pra vocês terem mais coragem na vida, pra enfrentar os medos, se jogarem nas experiências. E também uma aula pra vocês terem mais resiliência na vida, mais força na vida, pra realmente conseguir fazer as coisas acontecerem. Então, se você tem interesse de energizar a sua vida comigo, não deixe de participar do meu curso Energize-se, que com certeza vai fazer a diferença na sua vida. As inscrições vão abrir agora no dia 6 de junho. E se você tiver interesse, entra lá no link da descrição, já se cadastra na lista de espera, que assim que abrir as inscrições, você vai receber um aviso e vai ter prioridade na inscrição, tá certo? E além de todo esse conteúdo que tem lá no Energize-se, ainda tem meditações guiadas que eu guio vocês, pra vocês se conectarem mais com o profundo de vocês, porque isso também é um elemento fundamental pra gente ter mais maturidade. Enquanto a gente não tá conectado com a gente, fica sempre se pautando no que os outros estão pensando ou achando, a gente tá vivendo a vida dos outros e não a nossa vida. Então é importante também você estar conectado consigo pra saber fazer boas escolhas. Enfim, meus amores, vocês que tiverem interesse, vai ser um prazer passar 10 dias com vocês. E se vocês gostaram do vídeo de hoje, não esqueçam de deixar aqui o like, se inscrever no canal e me acompanhar também lá no meu Instagram, arrobafe.cavalari, que eu posto muito conteúdo por lá, respondo perguntinhas nos stories, vai ser um prazer. ter vocês me acompanhando em mais uma rede social. Um beijão!